Na região nordeste, outro marido metido a valente foi preso pela PM. O homem foi conduzido para a delegacia de polícia civil pela suspeita de ter usado uma arma, essa foi-se aí, né, como arma e um canivete para ameaçar a mulher. O que configura, segundo a polícia, com base na legislação, configura o crime de violência doméstica. Tudo aconteceu dentro da casa onde mora o casal na cidade de Novo Cruzeiro, na área rural. A arma utilizada durante a ação criminosa foi apreendida e, por isso, os militares acreditam que evitaram outro crime pior, o feminicídio.